Fala aí galera, Chapéu de Pela aqui e eu sou o Dereck. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai trazer pra vocês o review do capítulo 892 de One Piece que você pode acompanhar na nossa parceira One Piece X, o link está na descrição. Vamos ver em cozinha, né? A gente tem uma capa confirmando que eles realmente estavam... Feliz aniversário, bro! Põe em blã, põe em blã, não pode mostrar de onde é. Feliz aniversário, bro! É o famoso Paganoide. Paganoide? Pra ser patrocinado, pra não mostrar o nome. Exatamente. House. É do House, né? Do House. Do Hugh Laurie. É do House. House Lannister. A Idrinking... Tipo, essa foi boa, hein, cara? Essa foi quase o debate, pra ser sincero. Olha só, a bela... Caralho, é muito bonita, olha. Bonita, é uma bela camisa. É muito bonita. Bro, um abraço. Um abraço, bro. Um abraço. Você merece. Bom, agora que eu estou vestido para a ocasião, queria falar da capa do Léo. Tá confirmado que ele realmente tá em dress roça e prepararam um navio pros anões. E olha, que navio, hein? Que belo navio. Homenagem ao queridíssimo deus, o Sop, ali. Navio que... Até agora parece que não zarpou, não é mesmo? Mas vai zarpar. Exatamente. Vai zarpar. Léo, o pirata. E aí, o mangá se inicia já com a informação ali de que tá o Beji e o Sun estão chegando com o bolo. A Big Mom já fica meio, meu Deus, que cheiro maravilhoso é esse e tal. E ali, no horizonte, o Sun enxerga uma esperança. Afinal, ele tá sendo totalmente destruído. O Chopper olha lá e fala, meu Deus, tem gente ali, tá chegando, esse cheiro maravilhoso e tudo mais. Mas a gente já sabe que é possível resolução ali pro caso da Big Mom, o bolo chegando pra fazer ela... É, esse é aquele tipo de capítulo que é meio que transitório. Entre uma situação de tensão, partindo para uma outra situação, né? Meio que estabelecendo os jogadores. A gente foi introduzido a Smoothie e as irmãs dela. A gente teve ali uma nova faceta na luta com o Katakuri. E principalmente, né, que eu acho que é o top principal, pra onde vai a Big Mom, pra onde vai o bolo e pra onde vai o chapéu de pára. Foram caminhos, rotas e incididas nesse capítulo. Eu acho que esse é o highlight pra gente pensar, assim, de uma maneira geral nesse capítulo. Mas agora, voltando para o microcosm... Vamos partos! A gente tem o Sanji, né, ficando maluco vendo a Nami-san. E que reunião, né, Lico? Que momento! Que reunião emocionante! Um abraço! Será que a Pugin ficou consciente hoje? Pois é, eu senti um pouco de falta dessa interação da Pugin ali, vendo a Nami, abraçando o Sanji e tudo mais. E porra, bicho, vamos concordar. Aquele olhinho da Nami pro Sanji... Aí vai ter uma galera que vai falar... Ah, mas o Oda já falou que não vai ter romance, One Piece e blá blá blá, e tudo mais. Beleza, o Oda também falou que o ano do Sanji é 2016. O Oda também falou que o ano começaria em 2017. Então, tipo, tem pontos assim que ele pode alterar. Se ele acordar um dia e falar... Caralho, eu vou querer que o Sanji beija a boca da Nami. Ele vai fazer o Sanji beijar a boca da Nami. E eu tô gostando que desde o Novo Mundo, em Zoho, a gente tenha visto alguns pontinhos assim... Que dá a entender, sim, algum romance ali, alguma coisa por parte da Nami. O que me surpreende. Eu acho que aquele olhar pra ela, aquele olhar de tipo assim... Caramba, que falta que eu senti de você, sabe? Como amigo ou como outra coisa a mais, não interessa. Mas é lindo. É ver essa importância que o Sanji tem tido pra Nami. Assim como os outros Nakamas e tudo mais. Às vezes eu sinto essa falta de mostrar afeto um pelo outro. Pra ver o quão afável é o grupo ali reunido. E esses detalhezinhos, esses pequenos nuances assim... Me dão a entender que o grupo é só coração. É, o Oda tem certamente provocado a ideia da Nami junto com o Sanji. E o Lipe falou muito bem, cara. Ele pode acordar e ter uma nova ideia pro mangá acontecer. Como, por exemplo, né? Marinho e Ford, que o Shanks não era esperado lá. Como a gente comentou no nosso vídeo de curiosidade. Checa aí! Vídeo de curiosidade! Não esquece de dar um like pra apoiar esse vídeo. Clicar no sininho. Sim, eu quero que você clique na merda do sininho. Por favor. Pra receber nossos vídeos, né? Porque não aparecer no home no YouTube é muito triste. E também chegar nosso maravilhoso parceiro. Que também lançou o capítulo com massa eficiência, né? Nesse fim de semana. A One Piece X. Também curte a nossa página. O link tá aqui na descrição. E também, tão importante quanto, entre no nosso grupo. Lá rola resenha, lá rola meme, lá rola conversa sobre One Piece. E o que mais você gosta de fazer, além de conversar sobre One Piece mesmo? Nada, seu lixo. Foi legal ver ali também o Sanji comentando com a galera. Falando, olha só. A gente fez esse combinado aqui. A gente acordou isso. E vocês não vão envenenar o bolo e tudo mais. O Badge sim. Como um bom mafioso falou. Tá ok, tá beleza. A galera lá entendeu. E muito bacana ver o Badge falando, tipo, uau. Como vocês se comportaram bem, mesmo sem um capitão, sabe? Uma pequena inveja, assim, do bando que sabe se comportar como um bando. Mesmo sem precisar de um líder ali, presente. Não como um bando em campo. Mas como um bando no mar, né? Porque é um bando organizado. Mas a gente tem que também dar o crédito ao Jinbei. Sim. Por ter acalmado e literalmente tomou as re... Não literalmente, mas figurativamente tomou as regras da situação. Ali metendo a mão no timão e tudo mais. E ele foi muito importante. Mas certamente, mesmo antes do Jinbei, o Luffy, o Chopper e o Brook já estavam se comportando muito bem. Lidando com a situação. Eles passaram por perrengues intensos. E isso mostra que o Oda quer dar uma independência pra certos grupos. Com certeza. A gente vai ver em um ano, não sei necessariamente, mas provavelmente, Zoro, Usopp, Frank e Robin sem o Luffy, entendeu? Mas o Luffy nunca foi esse tipo de capitão que dá as ordens. A gente sempre comentou isso que é meio anárquico. A tripulação, o cara faz o que quiser e tudo mais. Mas tem uma organização, tem uma coesão. E é isso que é importante no Novo Mundo. Você ser forte individualmente, ser forte em grupo também, não depender dos outros. E é isso que o Oda quer mostrar com essa frase do Bess. Muita liberdade, muito desapego, relacionamento perfeito. E aí entra aquele questionamento do Péros Péros. Ele vira e fala, meu Deus, o bolo tá ali. O bolo com certeza tá envenenado. A gente tem uma página inteira só pra Big Mom maluca falando bolo de casamento. Muito maneiro esse destaque de página única pra ela ali. Tremendamente maluca, alucinada. Só quer o bolo. Ela basicamente só quer o bolo. E o Péros Péros, como irmão mais velho, ele se vê numa situação muito delicada, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai deixar a Big Mom seguir? Ele vai pegar o chapéu de palha? O que ele vai fazer? É, porque esse bolo de casamento, teoricamente, é a única chance de parar a loucura da Big Mom. E essa loucura pode destruir o próprio país de Whole Cake. Imagina se os chapéus de palha escapam. Ou pior, imagina se a Big Mom destrói todos os chapéus de palha, mas não tem bolo de casamento. Você acha que ela ia realmente só esperar quietinha e cozinhar um novo bolo? Destrói tudo. E outra, tem um incapaz de cozinhar um novo bolo? Porque os cozinheiros lá e tal, sem o Sanji, a Pugin e a Chifon, não dá pra saber não. E aí ele tem esse debate, né? Porque é um risco deixar a Big Mom comer o bolo, porque pode ser envenenado. Mas, ao mesmo tempo, na moral, você acha que um veneninho, um veneninho, Um veneninho, um veneninho, um veneninho, um veneninho, um crido. A Big Mom, envenena o veneno, easy, easy, o veneno vai passar mal. O veneno fora da validade, é mais venenoso ou menos venenoso? Eu acho que é menos venenoso. Tu nunca tinha ouvido essa? Nunca tinha ouvido essa. Essa é muito boa. E aí, outra pequena interação ali que a gente tem dentro do Sanji, É o Sanji perguntando cadê o Pedro, né, na verdade, e cadê a Carrot? O Carrot tá dormindo muito bem. O Pedro também está dormindo muito bem. Será que vocês entendem? E é o que o Brook fala. O Brook fala que eles estão cansados depois de um combate e tudo mais. Eles estão omitindo ali. Talvez pro Sanji não se chocar muito, mas qual é a relação do Sanji com o Pedro? Pra ser sincero. Eu acho que é uma questão de foco, né? Talvez respeito. Não dá assim de cara e fala, Morreu, mas agora a gente tem coisas mais importantes pra fazer. Que parece meio insensível, né? Ao mesmo tempo você tá mentindo, tá omitindo a verdade pra um na cama da tripulação. É a situação de cada. Mas eu achei realmente maduro da parte do Brook interferir pra não criar aquela depressão, aquela lembrança, aquela coisa. E fala, mais tarde a gente resolve nossas emoções, porque agora o foco é escapar de Hulk. Na atual conjuntura, uma atitude bem pertinente do Brook. E a gente também tem um destaque pro Bege, falando aí, na moral, pode ir lá seguir o chapéu de palha e tal. A gente tem visto a traição, mas é uma parada de tipo, pode seguir o chapéu de palha, vai lá, peros peros, foda-se, isso aqui tá tranquilo. E o peros peros fica como? Meio dividido, mas ele não quer aceitar a ordem do Bege, óbvio. Ele quer, tem até questão do orgulho lá, e ele vai atrás do Bege pra garantir que o bolo não tá envenenado. Porque ele tem certeza, né? Assim que o Bege falar, vai atrás do chapéu de palha, parece que ele tá realmente com o bolo envenenado. E aí o peros peros já, num raciocínio rápido, fala assim, puta, eu vou atrás daquele resenhão aqui, tic tic zap zap, diretamente para o smoothie. Irmãzita, tá chegando? Tô colando aqui atrás. Então segue reto e pega os chapéus de palha. A gente já vai pra um quadro onde mostra a Smoothie, a Citron e a Cinnamon. E que são as irmãs ali, a décima quarta, décima quinta, décima terceira, essas coisas aí muito loucas. E possivelmente, aparentemente não são, mas devem ser sim irmãs gêmeas, assim como o Daifuku, o Oven e o Katakuri, pra quem não sabe. E isso é legal. A Big Mom Party, gente pra caralho, é junto. Elas tão ali, uma tripulação de mulheres, indo diretamente ao Sunny, em que o Sanji acabou de voltar. E aí parece que a gente vai ter um conflito ali novamente com os maiores princípios do Sanji, que é não combater uma... Can you do that, bro? Mas mais ou menos um conflito, né? Porque a gente já sabe que se a mulher for feia, o Sanji vai... A do meio, ele senta o garoço. Mano, mas move não, mas move ele... A outra lá que falou assim, assina a mão, que é a mais bonitinha. Ele também vai ficar, pô, deixou eu passar. Mas a do meio, eu me garanto com essa. Preça! Na moral, o Sanji não vestiu 36, não é nem mulher pra mim. O Sanji é meio escroto com essa esporrana. Brincadeira, brincadeira. Eu acho que vai ter um conflito sim. A gente brincou porque o Sanji não salvou de primeira a Chifon, quando tava apanhando o ovo. Ele tentou dar uma porrada ali na Big Mom. Ele deu um migué, ele bateu na Big Mom. Mas eu acho que essa... Cara, não quero muito que seja essa questão, sabia? Ia ser legal. Ia ser interessante, ia ser muito interessante. Vamos ver. E outro foco forte do capítulo é Katakuri vs Luffy. Katakuri vs Luffy e a preocupação do Katakuri é perceber que o Luffy cada vez mais consegue alcançar o aqui da observação dele. Cada vez mais prevendo um pouco o futuro. E a gente vê naqueles lances de quadrinho em que o futuro é previsto e não é previsto e aí no final o Luffy vai tomar uma porrada que poderia ser fatal. Fatal, é. É impressionante porque o Luffy vê e desvia. Mas o Katakuri é tão rápido, ele tá tão na frente que mesmo com... Talvez ele tenha chegado pertíssimo, o momento que ele mais chegou perto do livro do Hakido Katakuri. Mesmo assim, ele tomou um bloco absurdo. Me lembrou o Barba Negra, o Barba Branca perdendo metade da cara. O Oda gosta de não desenhar, tipo, necessariamente tripas, nada assim. Mas ele faz um buraco no personagem. Estourado. Isso atinge o seu coração porque você imagina assim, caraca, imagina se você pegasse esse buraco em mim. E aí você imagina a dor e tal, o sofrimento. E também o Oda deu um destaque pra Arapuca, que tava montando, quebrando todos os espelhos de... Choco... Choco Island? Choco Island? Choco Island, de todos os civis e tal, pra só ter a opção de sair no centro do exército. Excelente, gostei que o Leão deixou essa opção de a gente reclamar, perguntar, ah, o Luz poderia ter sido em qualquer um desses espelhos de chavá e tal. Nada disso. Não, nada disso. Pena de morte, inclusive, pra quem não quebrar o espelho. Até o da maquiagem, tem que quebrar. Pena de morte, pena de morte pra família também, de quem não quebrar os espelhos, né? Que é mais bizarro. E é o Oven ali, a gente sabe que ele tem a comandamia lá do Forninho, Giovanna, tá caindo, segura. Muito poderoso, muito poderoso. Ele não é fraco não. Não, não é fraco, não é o quinto filho ali da Big Mom, sei lá. Ele tá preparado realmente pra pegar o Luz Felice, ele sair vivo daquela e enfiar a porrada. Agora, a questão também no Sunny é que eles têm que transpassar a Ilha Cacau e eles não têm como, que eles vão chegar ali e vai ter uma frota gigantesca pra parar eles. O plano passando direto. Então, o Sanji tem o plano dele que ele não falou. Tem gente achando aí que o Mr. Prince vai aparecer pra dar um grau, só que eu acredito realmente que seja só o Sanji, como sempre, um passo à frente, que é uma das características que eu mais gosto dele, essa inteligência dele em relação à estratégia, a como se portar perante as dificuldades e assim se encontrar na frente do oponente e passar rasteira nele. Será que você entendeu essa piadinha? Eu peguei. Esse foi o review do capítulo 892 de One Piece. Se você gostou, não esquece de checar aquele like, entrar aí no curso, a gente já falou tudo no curso. No curso. No curso, você tá aqui no curso. E... é isso, a gente já falou tudo no início do vídeo. Aula de One Piece isso aqui, né, Lipe? Aula de One Piece. Então é isso, galera. Valeu! Tu consegue prever os movimentos igual o Katakuri? Claramente. Brau!